Sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva. E a minha previsão de chuvas para o mês de fevereiro de 2023 é apresentada no mapa que se apresenta diante de vocês. Então vejam, diante das condições do Atlântico Sul, Sudoeste na altura da costa das regiões Sul e Sudeste mesmo com o aquecimento do Atlântico nessa região repito, o Atlântico Sul, Sudoeste ainda é de se esperar uma chuva de certa forma variando entre a média e valores abaixo da média na região Sudeste do Brasil. Para a região Sul é necessário também observar que as condições do Oceano Pacífico na região do Nino 1,2 que fica na costa do Peru e do Equador é ainda de anomalias ligeiramente negativas. O desvio de temperatura na costa do Peru e do Equador hoje é da ordem de aproximadamente menos 0,5 graus Celsius de temperatura. Ou seja, costa do Peru e do Equador continuam ligeiramente resfriadas. Isso implica ainda num padrão de chuva irregular principalmente para o estado do Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina com mais chuva. A tendência para o mês de fevereiro é essa. Quando eu me refiro a em tons laranja chuva de normal abaixo da média eu não estou dizendo que em todo o centro-sul do Brasil teremos chuva de normal abaixo da média durante o mês de fevereiro. Eu não estou afirmando isso. Eu estou afirmando que a maioria das localidades do centro-sul do Brasil terão chuva na média ou abaixo dela porque a previsão de tempo e clima elas são totalmente probabilísticas. Ou seja, algumas localidades do centro-sul do Brasil elas poderão ter chuva acima da média durante o mês de fevereiro em questão. Mas a maioria das localidades, conforme frisado tanto do sudeste quanto do sul e também o estado do Mato Grosso do Sul elas poderão ter chuva variando de normal abaixo da média durante o mês de fevereiro. Para o Brasil central que inclui Goiás Mato Grosso Tocantins A previsão é de chuva de normal a acima da média para a maioria das localidades. O centro-oeste com exceção aqui do estado do Mato Grosso do Sul terá chuva variando de normal acima da média. A região sul A região norte também A perspectiva é de chuva variando de normal acima da média muito devido à atividade da zona de convergência intertropical que já está atuando e atuará no mês de fevereiro também principalmente sobre o setor norte da região. Nas outras áreas do norte do Brasil a interação entre a umidade da Zecite com a umidade sob a floresta amazônica vai garantir chuva variando de normal acima da média bons índices pluviométricos para a região. Para o nordeste a perspectiva para a grande parte da região é de chuva na média podendo ser até acima dela para a grande parte da região praticamente toda a região no entanto para essa região aqui destacada que é o semiárido do setor norte do nordeste do qual faz parte o semiárido do Rio Grande do Norte da Paraíba de Pernambuco de Alagoas extremo norte da Bahia porção central do Piauí e a faixa semiárida do Ceará a perspectiva é que as chuvas sejam em quantidade menor do que foi observado no ano de 2022 muito por conta das condições oceântricas principalmente do Atlântico Sul na altura da costa leste do nordeste acredito na minha previsão que essa região aqui o semiárido do setor norte do nordeste tenha em 2023 menos chuva do que no ano de 2022 a quadra chuvosa dessa região dura de fevereiro a maio e esse ano especificamente ela terá chuvas na minha previsão em quantidade menor de que no ano de 2022 essa é a primeira previsão que eu estou fazendo para essa região cuja estação chuvosa em média começa no mês de fevereiro as condições oceânicas elas podem mudar até o fim de março mas há um cenário positivo até para as chuvas de fevereiro e para a quadra chuvosa da região no que diz respeito a questão da pastagem e também enchimento de barreiros muitos barreiros da região serão beneficiados no semiárido do setor norte do nordeste em decorrência das chuvas da quadra chuvosa de fevereiro a maio do corrente ano de 2023 se você gostou então dá um like compartilhe e comente que será importante para o crescimento do nosso canal do nosso canal Vamos lá.